Bala galera, vai achar essa galera, vai achar vocês, não gosta, não gosta, não gosta, não gosta, não gosta, não gosta. E vocês? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá todo mundo, olha isso galera. Vem cá, vem cá, vem cá, olha aí gente, essa galera aí olha que coisa maravilhosa, todo mundo vai tomar vacina hoje contra a Giardia, é importante vacinar contra a Giardia, olha essa galera